Ô, gente, vocês não têm base do que a Natália aprontou antes, não. O seguinte, ela precisava fazer um exame médico. E esse exame médico, ela precisava coletar fezes e urina e levar lá em Campinas, fica em outra cidade, que a gente mora aqui em Hortolande. E ela precisava levar lá. Aí, o que ela fez? Ela pegou, saiu daqui de casa e foi lá fazer o exame. Chegou lá, tinha que ser até 11 horas da manhã. Chegou lá, ela olhou pra cara da moça e falou assim, vim fazer o exame. A moça, não, tudo bem, cadê a fezes e urina? Ela deixou em casa. Como que a pessoa vai fazer o exame e deixa o exame? A Natália é muito atrapalhada. Mano, ela só de Uber, ela pagou 35 reais. Aí, ela falou assim, meu Deus do céu, só que eu esqueci. Eu esqueci a merda aí. Eu falei pra ela, vai na farmácia, compra um potinho de fezes e urina, faz entrega pra moça. Melhor do que vim aqui, com o P. Melhor do que eu voltar em casa pra buscar merda. Eu falei pra ela. Aí, ela falou assim, tá bom. Aí, ela foi. Só que daí, ela chegou lá na recepção. Tipo, aqui era a recepção. Em frente da recepção, era o banheiro. Aí, ela tentando... Ela falou que ela ficou com muita vergonha e não conseguiu fazer cocô. Aí, não conseguiu fazer. Aí, falou pra moça. A moça falou pra ela, não, eu não posso pegar só metade do exame. Tem que pegar tudo. Aí, ela falou, tá bom. Aí, quando foi hoje, ela voltou. Aí, hoje, ela foi lá de novo. Levar fezes e urina pra mulher. Pra fazer o exame. Hoje, ela levou. Aí, eu sou a Natália, meu. É muito atrapalhada, velho.